O alto curso da energia saltou de quarto para o segundo lugar como principal gargalo na indústria tocantinense. Veja a entrevista com a analista da Fieto sobre o assunto. E para falarmos sobre o impacto do curso da energia elétrica para as indústrias do estado, eu estou aqui com o Antônio Luiz, ele que é analista técnico da Fieto. Tudo bem Antônio? Tudo bem Fábio, é um prazer para a federação recebê-los aqui com a gente. Antônio, hoje vocês têm alguma pesquisa que mostra esse impacto junto às empresas? Então, temos sim. Hoje a federação apresentou o segundo trimestre da sondagem industrial. E dentro da sondagem nós identificamos que a energia, inclusive, é um gargalo que saltou de quarto para segundo lugar na pesquisa com os empresários tocantinenses. Como que o empresário consegue, num momento desse complicado de pandemia, ajustar as contas com o preço da energia lá em cima? Perfeito. Então, dentro dessa pesquisa, só para explanar mais um pouco para você, a indústria identificou que a falta ou alto custo da matéria-prima é o principal gargalo hoje na indústria tocantinense. E a falta ou alto custo da energia pulou para o segundo lugar no primeiro trimestre, foi o quarto. A gente identifica que é necessário adotar medidas que contenham esse aumento, inclusive a gente fala em racionamento de energia ao desligar condicionado, energias renováveis, até a utilização dentro da água por parte de boa parte da indústria, que trabalha com isso, é necessário você estar adequando aos gastos da empresa. Antônio, além da questão, é claro, de buscar economizar energia, os empresários chegarem em demitir para cobrir um pouco esses custos ou não? Então, Fábio, hoje, dentro da sondagem industrial, o que nós identificamos foi um aumento do número de empregados, inclusive da capacidade produtiva, no primeiro trimestre e no segundo a gente tem tido esse crescimento dentro da pesquisa, porém é uma preocupação, já com essa nova tarifa que a gente chama, antes era tarifa vermelha, agora é a escassez hídrica, é uma preocupação que a indústria tem que tomar para que não venha ter que reduzir o número de funcionários dentro de cada empresa. Que medidas a FIES está adotando para auxiliar o empresário neste momento tão crítico? Então, Fábio, a principal medida que a federação tem tomado é justamente essa, que a sondagem industrial apresenta dados da capacidade produtiva, do número de empregados, do estoque, da utilização de capacidade instalada, que o Estado trabalha hoje, e também do acesso ao crédito. Então, a gente mune as empresas de informações necessárias, inclusive da energia, que antes não era um gargalo tão presente, para chegar a um segundo lugar, e hoje ele se destaca por conta dessa bandeira de escassez hídrica. Então, a federação dispõe de informações e dados do ICEI, da sondagem industrial, da balança comercial, informações que direcionam as indústrias tocantinenses. Antônio, essa questão do tocantins apresentar em uma das contas de energia mais altas do país, ainda mais agora, com essa questão das bandeiras tarifárias, essa situação torna o tocantins menos atrativo para receber indústrias? Então, hoje a gente tem pesquisas que mostram que o empresário tocantinense está animado com os próximos seis meses. Tanto o ICEI, quanto a sondagem industrial, trazem números que mostram que eles veem uma melhoria para o seu negócio nos próximos seis meses. Para você ter uma noção, hoje o segundo maior gargalo no tocantins é a energia com 31,88%. Já no Brasil, esse gargalo é de 19,7%. É o que você falou e retrata. Nós temos taxas maiores, o que pode inibir a indústria. É o que nós falamos anteriormente. É preciso agora repensar a forma de utilizar essas energias, seja ela com meios renováveis ou contenção mesmo na produção. E a gente precisa alertar as indústrias com isso através das informações. Você falou que em primeiro lugar nessa pesquisa da sondagem industrial veio a questão da matéria-prima. Por que esse resultado? Então, a matéria-prima sempre foi um gargalo dentro do tocantins. E hoje ela apresenta 53,62% de gargalo dentro da pesquisa da sondagem industrial. A logística, a dificuldade de vir ao tocantins e até mesmo os preços apresentados, a concorrência que não é tão grande, são inúmeros fatores que acabam dificultando para que a indústria tocantinense cresça. E a federação vem com essa sondagem industrial, que é uma pesquisa, para munir a indústria e sair desse patamar para entrar num que anime e impulsione a indústria tocantinense. Os números divulgados hoje foram mais positivos em relação aos outros dois trimestres? Sim. Quando a gente fala em sondagem industrial, a gente teve um aumento tanto na capacidade de produção quanto no número de empregados. Esses dois indicadores, houve um crescimento no segundo trimestre em comparação com o primeiro trimestre. A gente também tem um indicador de estoque, onde ele permaneceu estável. E a unidade de capacidade instalada, a gente tem hoje 69% da capacidade tocantinense funcionando. Então, são indicadores que os empresários nos passaram, que estão animados para os próximos seis meses. Antônio, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no programa Bons Negócios Tocantins. E eu volto ao estúdio. E eu volto ao estúdio.